Ae, tamo no ar rapaz, pode iniciar aí, boa noite galerinha, boa noite geral, opa tamo no ar, ae galera, pera aí, pera aí, pera aí, tamo no ar, mentira, não tá no ar não, tá sim, tá ao vivo, aqui ó, doutor, vê picolé, OTP, Ah, espera a galerinha chegar, né, nem o espectador, nem o espectador, tamo feio na fita, tem alguém me ligando, pra mim também, tá ligando pra gente, pera aí, é o Guilherme, mano, Oh, meu Deus do céu, pera aí, pera aí, a gente tá na live, o cara tá ligando pra gente, pera aí, o Vitinho, mano, pera aí, pera aí, faz isso não, Vitinho, ae, já começamos a chegar o pessoal aí, né, alguém ficar de olho no chat aí, fazendo favor? Jurandir, Jurandir é mais paciente, Jurandir é o cara que vai ficar no chat, né, velho, fala pra gente, posso ficar assim, sem problema, Opa, ae, Jurandir, pra galerinha chegar aí, ó, do espectador, Ah, cadê o Vitinho? Opa, cadê o Guilherme? No canal e não tem nada, tá dando pra ver, manda um look pro nosso primeiro cara que tá na nossa live, o Everton Souza, Alguém entra aí no celular, sei lá, e vê se dá pra ver aí, Ué, disse que não tá dando pra ver, estranho Você não tá compartilhando nada, caralho, como é que vai ver o Vitinho? O Vitinho tá perguntando aqui, oxi, cadê, cadê, oxi, cadê, cadê, oxi, cadê, cadê? Oxi, cadê, cadê? Oxi, cadê, cadê? Olha lá, ele tá perguntando, ai, caramba Aí tá, tá compartilhando sim, três pessoas assistindo, ae, três pessoas Aí tá dando pra ver sim, vir no meu celular agora O Vitinho tá ligando lá, mano E aí galera, todo mundo manda lá no PM do Vitinho no Yellow, happy prod de V Fala sim pra ele, não dá trabalho não Ele, é, 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 o Vitinho, ele é parente do Dringe, tá pessoal, então Ah, não, tá explicado, tá explicado Tá explicado Compartilhando já Tô aqui vendo o meu celular, tá indo, mano Aí, foi Vamos ver se tá conseguindo ver Eu quero te ver contente Mano, não começou, meu Deus Ah, mas já tá ao vivo, mano Já tamo ao vivo Oi, 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 oi Ué, tá, ué Aqui tá falando que tá, tá off Ô, não tá ao vivo não, oi Certeza Não tá transmitindo Tá, tá, eu tô vendo pelo meu celular, pô Tipo, aqui tá aparecendo ao vivo também, tá ligado, aqui Mas não tá transmitindo Ué Você colocou público? Quer ver que ele não colocou público? Pode crer que é isso mesmo Você quer fazer a live só pra ele, só, só ele quer assistir Só pra ele Tô logando pink Peraí, acabei aqui já Vamos finalizar essa live, vai, vamos fazer outra, vai Não, calma Pô, tem alguém em cima de mim aqui, velho Ah, safado Ah, não vou sair daqui não, ó Ué, mano, mas já me tá aparecendo de boa aqui, velho Volta aqui, pô Volta aqui Deixa eu ver de novo aqui E aí, me baniu porque luxo br Ah lá, mano, tá aparecendo que tá ao vivo mesmo Ah, mas tá ao vivo É, tá Agora tá aparecendo Tá aparecendo aí, então Tá, só que você tem que colocar aqui, ó Mostrar só o seu Porque tá, tipo, mudando Só compartilha Opa! Bugou, calma Vou mostrar o seu, tá ligado Como assim? A minha foto, tá mostrando a foto do outro Clique em cima do seu bagulho que tá compartilhando e coloca Mostrar Para todos Mano, que cara burro Você é burro, né, mano? Pronto Aí Aê Aê, conseguimos Aí Não recebi nada Vai, anuncia aí Ao vivão Canal Tutor Tutor V, Picolé É que eu mudei agora, vai demorar um pouco Tutor V, Picolé, OTP O que é que o Tutor tomou até soco Ô louco Vocês estão vendo meu histórico, né seu safado Ele é burro Quem tá falando isso aí, velho? Não, não, não Foi o Gui, foi o Gui É eu, é o mesmo Então é o C, seu safado Não, depois que toma ban, ninguém sabe porquê, né De repente só me dá conta assim, né Fiquei uma leve ameaça Ah, vocês estão me zoando, mano Ô, o Vitinho não entrou ainda, mano Não, o Vitinho é um caso perdido, mano Caralho, moleque burro, velho É, Vitinho Peraí que ele mandou uma coisa que não fez burro pra mim O Vitinho tá chegando você aqui no bate-papo Falando dream de bicho Salve pro Marley, Marley Z Manda o convite pra ele de novo, mano Cara, é só aceitar o convite, mano É só clicar, só Ele não passou o Gmail dele pra mim, mano Ele é uma, olha É uma pessoa tão, pelo amor de Deus, velho Só tem o Gmail dele aqui Não, não, por favor, mano Chama a Lorena ao Red pra dar um jeito nesse leque O Drin, ele tá falando que ele é burro Mas você, mano Caraca, você parece um novo Tô louco Manda ele passar lá pra mim Lá no coisa, lá no físico Aqui, 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 aqui Ai meu Deus, você vai passar no chat Tipo, eu não queria, eu não queria falar nada não Mas tá top Ah, o que? Eu tô bonitão na live, rapaz Não, nunca você vai ser doido O Vinci tá falando pra você olhar ele Tá me tirando, hein, velho Só se você nascer no modo reverso Meu Deus Valeu, mano Ele tá perguntando aqui, cadê nós? Oi? Ele tá perguntando aqui, cadê nós? Nós tá aqui, cadê ele, né? No caso É, no caso é ele No caso é ele que tá perdidão aí Beleza, deixa eu convidar aqui pra live Cala a boca, Victor Eu? Não Não, mas você tá me magoando, mano Deixa eu colocar meu bebê aqui Aê, mano Convida aí o Vitinho aí Vamos ver o que vira esse Vamos ver Vitinho, Gil, Guilherme É Como é que tá acontecendo? Por que? Vou te compartilhar a tela Esse burro Meu Deus Tem que ser eu, né? Olha a Lúcia ali, gente Boa noite, Lúcia Aê, foi Tá compartilhando a tela agora, né? Tem que ser gordo Tá, não Gordo é foda E aí, o pessoal vai dando comentário aí Fazendo um favor Ô, o doido tá perguntando Cadê ele? Carlos Eduardo Falou que é salame Guilherme Guilherme HLD Pediu pra falar o nome dele aqui Então aí, ó Abraço pro Guilherme, mano Abraço pro Drinde Tá, as coxinhas, né? Ô, Drinde Explica pros caras aí, mano Como é que rola essas coxinhas aí, mano? Cadê, mano? Cadê? Cadê? Aê, tô conseguindo agora ver a live Aê, Guilherme O Flávio perguntou Falaram que os 10 primeiros iam ganhar VIP E aí, como é que fica? Ai, complica pra nós, hein? Os 10 primeiros Isso foi uma promessa do Drinde Eu não Todo mundo Meu levo influencia Ó, o Drindão Logo Eu não tô vendo ele A época não tô no UTP Ah, que moleque inteligente Aê, Guilherme Aê, Drindão Logo Aê, Drindão Fica no meio Ó, mano, abaixa Ó, por favor, quem tá assistindo a live aí tem como baixar fazendo um favor É que tá dando meio eco aqui, tá ligado? O Drindão fica em cima da mesa, pronto Ó, os caras tá perguntando aqui, tá dois, né? Ó, por favor Por favor, sério, quem tá assistindo a live aí, abaixa aí, ó Fazendo um favor A época não tô no UTP Cala a boca, Daniel Quem que o Drindinho acha que ele é pra ficar com o Instagram? Aê, Drindão Logo Aê, Drindão É o Victor, o Victor só faz melhor Certeza, né? Ó, mano, quem tá assistindo a live aí, tem como baixar fazendo favor? Ó, mano, quem tá assistindo a live aí, mano? Ó, o Vitinho, mano Ah, ó, o Vitinho, mano Vintei, ô, meu Deus Tem como quitar aí da live, não? Que esse cara? Por favor, galerinha Sem atacar aí, porque senão Começa a cravar É, mano O meu PC já é uma beleza, tá ligado? Então vamos ver se a galerinha Dá um feedback aí, galerinha Quem tá ali nos comentários hoje aqui é o É o Jurandir, né? Moleque do Intermédio E aí, Jurandir, vá Fala pros caras aí, mano Como é que você faz o Intermédio? Que esse cara que... Não, pessoal, eu cobro Eu cobro 50k de cada Intermédio, tá bom? Brincadeira, brincadeira Vou entrar pra esse ramo também Cobra nada, não Tô aqui pra ajudar todos vocês a não ser roubados Galerinha que não tá Que tá conseguindo ver nós aí na live Vem aqui em Viridia, na casinha atrás do CP Nós tá aqui fazendo uma festinha, tá ligado? Até um ping-pong nervoso ali, ó Não tem que ser o Drin pra pescar lá no fundo, né? É É porque eu tenho pescação e você não tem Eu tenho pesca 81 Eu tenho pesca, deixa eu ver a minha pesca aqui 76, rapaz, vai zoando 81 nem sei, eu acho que 80 Eu vou morrer É 80, eu vou morrer Então vamos lá Corre não, caralho Tá travando a live aí? Alguém pode me falar alguma coisa aí? Lê os comentários aí, Jurandir Tá, o pessoal aqui tá xingando um Drin Tinha falando que tinha que ser o Drin Cadê meu VIP? Cadê meu VIP? Cadê meu VIP? Eita, o Guilherme morrendo! Caramba, eu fui burro Eu vou morrer, eu vou morrer Aí vai morrer, mano Aí vai morrer Esse Drin é cagão, olha lá Ninguém ataca ele, é mó palha Isso aí, sacanagem Ao vivo Ele fica mostrando Olha só que sacanagem Que evento O Fábio tá falando Pô, Jurandir, o que eu fiz, mano? O que eu fiz? Anuncia lá nos grupos Vamos fazer essa bagaça crescer Eu tenho 26 espectadores A molecada do Pink é boa, né? É isso aí, né? Eu vou chamar os outros 3 top level Beleza, pode chamar Cadê a coxinha, Drin Molou o Drin Não, a pergunta mais difícil Que se faz pro Drin Cadê a coxinha? Não tem nem como saber Porque ele já comeu, mano Tem alguém me ligando Tem alguém me ligando O que o Carlos quer? Meu Deus Quem é o Carlos na fila da ligação, mano? Oi Oh, meu Deus Mano, gostei Gostei da minha live Vida de empreguete, mano Ó, nome bonito, né, velho E hoje acompanhando aqui Minha vida O Guilherme virado com a bunda pra mim Olha lá Mano, pare de pescar, velho Olha aí Rodrigo, por favor Vem pra cá, mano Deixa eu ver o chat aqui Que tá Não tô metendo louco Vai ter VIP, não Ah, não Tô metendo louco Vai ter VIP, não Cadê meu VIP? Não lembro de ter falado Que ia ter VIP os 10 primeiros, não, hein? O Riolo falou que tá travando um pouco Ué, que tá normal, mano A Lucy falou pra mim que não tá Rodrigo, tá ouvindo? Tô É o Vitinho, mano Vitinho Vitinho apareceu A Lucy falou que quer o VIP dela também, velho Cadê aí, aí, como é que fica? Aí cês tão me complicando, hein Cês tão me complicando, velho Porque se ela ganhar Olha lá, os caras querem o meu VIP Quero o meu VIP Ô, Rodrigo, coloca aquela roupa de locutor Alguém manda um link da live pra mim no meu PM, fazendo favor Você não tem o link da sua live, moleque? Eu não, mano Tão um cara tão perdido, velho Meu Deus do céu, eu vou te mandar, mano Vocês tão magoando de novo Eita, eu quase mandei Foi no, foi no, no, no Game Chat Ah, mandando link rápido, né Ah, com certeza, sempre Bani, 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 bani Mandei pra você, velho Valeu Aê, alguém é, alguém é Caralho, esqueci o que eu ia falar, velho Cês eram quase mandando o Game Chat sem querer Aê, meu, fala, velho Ó, o Bolo falou aqui Cadê meu VIP, senão nós sai Aí cês tão, não Cês tão me complicando, mano Tá louco, hein Já tem 32 pessoas Aí Mundo pink Mano, pink é o mundo, né, velho Campeão mundial Então, galera, o repolho O repolho decepcionou nós Mas é um cara bom Aí quem quiser participar da live O Azor também decepcionou nós Mas é um cara bom Pô, peraí, decepcionou não Peraí, não vim falar da minha guild, não A gente deu o soco Desculpa aí Cês tão bom demais, mano Nunca critiquei Nunca critiquei Nunca critiquei Nossa, o X não foi perfeito O nosso foco era pra vocês O Guilherme tá falando que o pink é o melhor É verdade, vou ter que concordar com esse cara Caralho A gente quer mostrar pra vocês que o pink tem oportunidade E a gente ganha outro mundial Opa, aí sim Outra Não, quem falou isso aí? Nada contra o nosso amigo Espirrojapa Tô também Bora, galerinha Dessa vez Rapaz, onde a Lúcia chega o pessoal fica doido Olha isso Olha isso E aí, rapaz, a Lúcia é a estrelinha do pink, rapaz É a estrelinha do pink Mano, salve pra nós aí, Lúcia Força, Guilherme Mulher não morre Aí, pessoal Pessoal, quem mandar Quem mandar No 3 de agora Head tag Força, Guilherme Mulher não morre Eu vou dar Eu vou dar Um milestone Ó, é o juradir, hein É o juradir que tá prometendo, hein Eu não me comprometo Eu não tô vendo ninguém mandar isso, ó Três Dois Não, o Tocinho tá prometendo as coisas aqui, ó Isso não pode Força, Guilherme Mulher não morde Não, não é força Força, Guilherme Mulher não morde Aê, galerinha Tô vendo Aê Beleza Mandar aqui no clube Sai do armário Sai do armário, Gui Que isso, mano É nome responsabilismo Beleza, já gravei os nomes aqui Pode ficar tranquilo que eu vou entregar Beleza, já gravou, já? Já gravou Fala o nome dos caras aí Fala o nome dos caras Vai ter que falar certinho que eu tô vendo, hein Eita, nós Eita O primeiro foi Rafael Fu Mandou setinho Força, Guilherme Mulher não morde O segundo foi o... Cadê, cadê? O melhor pra mim foi do LRD Noituts Gui, sai do armário Eita Pessoal, minha voz tá assim Porque eu estou morrendo de sono Faz pra... Pessoal, pro Felipe Zor Eu lembro dele Mandou Cadê, cadê? O melhor pra mim foi do LRD O... O... Em cima da mesa E coloca a roupa de locutor, pô Vai, locutor Diz que eu tô Completamente apaixonado Louco de amor Caralho, se for pra cantar Eu nem entro, velho Ô, Gui, você tá compartilhando? Ô, Gui, não Gui, você tá compartilhando ele? A tela? É? Tô, mano Bro também mandou Fosse, Guilherme Mulher não morde Ô, Guilherme Se ele não sair sem medo dessa mulher Hoje na live, mano Nem termina essa live hoje Guilherme tem que sair daqui curado Mas o que aconteceu? Ele tá com medo de chegar na mina? Ah, mano É que ele tomou o primeiro fora E você tá ligado, né? Ah, tá Não, não Vai ganhar o Ado exclusivo Boa, acho que o Dream De pedir nick novo pra ele, né? Ah, Dream Não Essa risada aí, velho Pessoal, minha voz tá assim porque eu tô com muito sono Muito sono, mas eu não tô com vontade de dormir É a sua voz aí, mano É viado É viado, meu amigo É viado Zoa, Julandio é o sujeito macho, mano Tem que ser Bom, já já vou parar de compartilhar a tela, né? Porque Não pode compartilhar a tela durante o evento Sem entrada aqui Aqui não tô compartilhando, não É Aqui eu tô assistindo na live, tá de boa aqui Ué, ué Todo mundo assistindo de boa live aí, tá de boa? Manda o feedback pra nós Manda aí no meu PM Tá de boa a live, pode mandar Se tiver ruim na semana, tá uma merda Senta cá, por favor Pessoal, meu PC não é aquelas coisas boas, tá ligado? Então, por favor, gente É igual o dono Uma merda Ó, pessoal, sem checar Não, o cara tá falando aqui Tu, tu e Bahína Pro Pro, sei lá Quero meu VIP, cuzão Aí é com quem prometeu, velho Não é comigo Manda um salve pro grande Marcelo O Que é do... Que ele tem um canal Que no jogo é o Lenda Boa Faz direto Faz direto O live também Eu posso falar salve assim? Posso, né? Salve, mano Eu não sei quem que é Mas é salve É isso aí, tamo junto Caramba, o Vitor parece Igual bom boeiro, mano Começa a falar Aí, parabéns pro Ciel Que tá assistindo agora Troi Falou Merida Sim, meu irmão Existe Meu Deus, mano Até a tutora do Blue me zoando Cadê? Tem a tutora do Blue? Pergunta se ela quer entrar na cal aqui, mano A gente já subiu, mano Quem? É a Celine? Não tá aqui mais? Ah, tá aqui Uai, doido Vou perceber isso agora Ou é mentira? Tá aqui Faz nada É nada É nada, o Drind não tem poder de nada Drind é uma bosta, mano Ô, louco, Drind Rapaz, a pessoa aqui na live tá dando um ensino 34 pessoas assistindo 1 ao 50 O que é que o Guilherme deslogou, mano? Calma, gente É, mas vou falar Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Aí, pessoal O Pietro Faustino Tá pedindo salve aqui Cola aí, vídeo Primeira live do YouTube Da cadeia, moleque É, mano Cola todo mundo cadeia Joga nós na cadeia também, pô Joga nós na cadeia também Ai que lugar solitário Triste, velho Gostei, ó Gostei da porcinha desse Olha que ferrinho gostoso, mano Coçando meu toba ali Nossa Meu Deus Meu Deus Eu vou usar um vídeo Esqueça Piadão da porra É, mas pra que mandou pra vídeo, mano? Gostava dali, mano Mano, como que eu não disse Então vamos lá Ving Um abraço Crepe Esse Pitbull Ls Ah é, então vamos lá 36, hein? Chegar no 50 e começa o evento, hein? Vamos lá Chama seus amiguinhos aí Seus amiguinhos, mano Tem que chamar os amiguinhos É, o Vitinho tá quieto, né, velho? Eu tô aqui, mano, mas... Se pronuncia, velho Fala aí quem você é, mano É um molecadinho que a gente conhece, mano Verdade, verdade Então vamos fazer assim Cada um fala o que é Beleza? Beleza Vai Eu? Eu sou uma pessoa solitária, velho De coração partido Por favor, me apoia Vai, próximo é o Drindy, vai Eu sou lindo, mano Eu sou lindo Minha boy Cala a boca Cala a boca Eu sou GM do Pink e do White Meu nick é Drindy E é nóis É Drindy O nick dele é Drindy É GM Zinclex GM Ned Pokéflout Mancada, mano Mancada Ah, GG Beaver Eu sou o Drindy Um beijo pro Beaver Aqueles caras Aí um beijo pro Beaver Na bunda peluda Olha o outro Gelado fundo Hum Chif Chif Chit Chit Sei lá o nome de cara Eu sou Me baniu Lucy Esse cara é Cala a boca Olha o nome do cara, mano Me baniu porque Lucky Não, não, não Peraí, peraí, peraí Olha o nome do cara, velho Quem é Lucky? Mas que tá narrando o jogo, mano E vamos lá pra uma partida Tá começando aqui o virilho Vamos que vamos É partida de ping-pong Cadê? Quem é os participantes? Eita, pô Você é a bola, né, mano? É, mano Você é a bola reserva, né? 38 espectadores Vamos anunciar aqui Ao vivo No YouTube Mandou o link, né, mano? Não, no jogo não pode Só não Não, manda o link Também O WhatsApp Quem tiver meu WhatsApp Pode mandar mensagem Que eu mando salve Publica no Alixismo Fala que ele tá vendendo Um iPhone 6 por 500 contos Não, up lá na publicação Viu, Lance? Oh, Lance Ao vivo no YouTube Help Tocin falou que ia participar Todo mundo cobra ele Cobra ele Falou que ia participar e não vê Manda no PM dele Manda no PM dele Tratante, mano Pode mandar Help Tratante Gente, porque todo mundo ficou quieto, velho Cala a boca Ok, todo mundo vai falar Ficou quieto Ficou quieto Ficou quieto Ficou quieto Ficou quieto Ai, cara Vai, Gui Se apresenta aqui Vocês me magoaram, viu? Alvivom Vou devido a colar isso aqui Amor, quem você me apresentou? O que? Fala quem você é Por que você está aqui hoje A presença para a mulherada Elas não mordem pela transmissão ao vivo Tá ligado? Jurandir tá quieto, né, velho? Fala aí, Jurandir Fala pra nós, pô Tô só esperando o momento certo Hiolo Games Então, pra quem não me conhece Eu sou o Jurandir GX Boa Boa Acho que o Yellow vai ser o próximo campeão do Mundial Entre o mundo O cara veio na minha live pra falar isso aqui, mano Chuta, chuta Fala pra vocês Quem puder tá curtindo o canal de todos que estão aqui A gente vai agradecer muito também O Yellow já tá com quase 100 O Potet, Potet Não vem de dano Você que curte de comer janta aí Linguiçinha Essas paradinhas Eu acho que eu não tô ligado O Potet comentou aqui Potet, 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 Potet Quem é eu mesmo? Ele sabe que tinha fechado as portas já Tá falindo, mano Mano, eu não tô entendendo o nome do Do cara aqui Do que o moleque tá pedindo aqui Só que eu vou soletrar o nome do cara SBBWE Tá mandando salve aqui, mano É nóis 41 pessoas assistindo Mais 9 na começo do evento, hein Vamos que vamos, hein Opa O pessoal tá falando pra mim sair do armário O único que tem que sair do armário aqui É o tutor Não, não É o help É o help Falando da bosta Não, não Tô lá dentro Ai, ai Quero o meu hábito Peraí, eu prometi hábito, não, mano Peraí que eu tô meio perdido aqui Tá, como é que vai ser o evento? Bom, eu vou parar de compartilhar a tela Vou me esconder num lugar Fechar o mapa, tá ligado? E Ou vai ter que me achar E se eu falar onde é que você tá? O que acontece? Aí a gente Você perdeu o evento Eu tô participando também? Não, você não Eu vou me esconder também Vou me esconder também Ai, dei Beleza, vamos ver quantas pessoas tá assistindo Mano, caiu pra 46 Não tô gostando disso aqui, não Um salve aí pro Arthur A gente é meu herói O Blue Pro Arthur Que era o Sem feiro, né? A gente ama ele sem ferro Porque falta ferro nele Então beleza Salve pra ele Deixa eu ver quem mais Salve meu parça capivara boy Na Uara hoje Vai ser um evento só Vai ter vários Bom, por enquanto é só um Beleza Vamos ver o decorrer aí Pode ver que nesse decorrer Aí é coisa aleatória Tá ligado? Pode ser que nesse decorrer A gente vai colocar um Adam Bon Aí no meio Um Pokestine Hoje é Não, peraí Que dia que é hoje? Vamos lá Deixa eu ver mais pra quem Manda salve aqui Pro Elenildo Doutor Maleoc Puta que pra ele Elenildo, mano Não, ele é Elenildo, mano Pelo amor de Deus Mancada, mãe Colocou o nome do Carlinhos Fala pra mim, mano Quem que coloca o nome desse Num filho, velho? Tem muita raiva dele, eu acho Né? Acho que ele é adotado, mano Não queria falar Mas ele falou Acho que ele é adotado Ah, também acho, velho Certeza E... Pessoal, peraí Salve pro Bro Tenta mata Salve pro Réu Jr Tenta mata Que eu não sei se está aqui com nós Mas ok, salve pra ele Salve pro Brito X Black White É, beleza Anunciar de novo aqui Salve pro Marcelino Que tá me pedindo salve aqui Eu não tô vendo o chat aí Alguém pode dar uma lidinha aí No chat, fazendo favor Tá, meu Tranquilo Salve pro Ishi OTP OTP Tutor Espí Sim, não deixa a pessoa ler o chat Não, eu tô mandando o Titor Rujapa Salve pro Titor Espí Rujapa Salve pro Titor Espí Rujapa Tamo junto, garoto Sempre E aí, eu vou poder falar agora? Tô pando, tô pando, tô pando Salve pro Lã Que eu não posso falar Não posso falar Olha o que eu mandei aqui no Game Chat É o Vitor Não é nem ao vivo, mano Meu Deus, véi Ao vivo Corrigi aqui Beleza, corrigi 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 Pior que o Drindy Ah lá, Drindy Manda pra cadê essa bagaça aí Manda, manda, manda Não, não manda não Porque ele quer ir Quando quer ir Manda, manda Bom Deixa eu ver quantas pessoas estão assistindo já 46 Vamos lá Mais 4, hein Mais 4, hein Guilherme Não morde Pedindo salve João Vitor Nascimento Vitor tá mais perdido que bandido no Rio de Janeiro É, acho que o Espírito Santo tá pior agora, hein, véi Então vamos mudar a cidade Eu moro no Espírito Santo e realmente tá tenso aqui, tá, gente Salve, Rafael Fu Qual canal? Eu vou mandar um salve pra Lúcia Ela tá pedindo um salve aqui, ó Salve, Lúcia Lúcia PVP Por isso que você trocou de celular, né, mano? Hein? Quem mora no Espírito Santo? É o Jorandir? Eu mesmo Por isso que você trocou de celular, né? Tá aproveitando Mas é que... Ah, safado Pegamos no flagra, hein Tô com três Vacilão Eita que tá travando, né, tudo Dá um up lá na publicação Pra ver se chegar aos 50 Tá difícil É, Drinj Parece que você tá ocupando muito espaço, mano Ao Vitor Aí, todo mundo hashtag ao Vitor, vai Os mano não perdoem Salve pro Anjo Solitário Gabriel Marvel OTP Salve Enfeitinha P.E.R. Tá pedindo salve Salve, Enfeitinha Pode mandar salve aí no Facebook também Do Drind Do Jorandir, né? Pode mandar lá também Sem problema algum Pode tomar no Facebook E aí, galerinha Ó, vamos evitar tumultuar no Game Chat aí Fazendo um favor, tá ligado? Vamos fazer esse bagulho pacificamente É Verdade Não precisa tumultuar no Game Chat Porque a gente sabe Que se você fizer isso Vai levar um ban ao vivo Então É, não tem necessidade disso, né, gente? Vamos jogar o Bagulho certo aí Vamos ver Black e White Ei Fale aí, mano Sem problema algum Pode mandar no PM Quem quiser fazer spam no PM do Drind Mandando salve Não vai adiantar nada mais Vocês vão fazer spam no PM dele Pode mandar Falando nisso Cadê ele? Ele sempre sobe Em cima da casinha aqui Dos blocos Ele vai lá em cima Ele é o bichão mesmo Aí do nada ele aparece Né? Hashtag mulher Não O povo gostou da 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 tag do Do Guilherme Mulher no Morde Parça Ó, fica Fica abusando do poder mesmo Assim, ó E aí, Guilherme Fala aí, mano Os caras estão mandando a tag aqui pra você Mano, se pronuncia, velho Quando o Victor cai no show Faz isso, ó Quebra Beleza Beleza Vai ter volta Vai ter volta Opa, dei Dex da primeira vez no Shinipoli Watch É um noob mesmo, viu? Ô, meu Deus Eu aceito, viu? Eu tô sem vício E aí, Vitinho Manda a molecada do Yellowstia aí Manda o salve pra eles também, mano Eu tô mandando aqui no GameChat E no Trade Aí Fala aqui É você que tá comandando hoje aqui E que você vai fazer o evento lá no Yellow, hein? Evento no Yellow a partir do Victor Vem de lado pra prisão Pra tirar um print Pra eu fazer no meu Face Pode dar uma Vamos ver aqui o chat Salve pro Santa Claus XD Salve Pandora Blue Gui, eu não mordo Ah lá, a Celine, véi E aí, Gui? Sentiu um... Ela falou a mesma coisa aqui pra mim Ô, Dringe Oi? Sentiu um Drima Um Drima Drima Ela sentiu um clima agora, hein? A Lula A Celine mandou assim pra ele Gui, eu não mordo Rolou um climinha ali, né, véi? Rolou, Gui? Rolou Que aí, Guilherme? Ah, esse é meu filhão, velho Esse é meu filhão Por isso ele falou assim pra mim esse dia Victor, tem como mudar de mundo? Quero ir pro Blue Ah! Tô louco E aí, Guilherme? E aí, mano? Você assume aí sua chance Olha o Vivão Ela tá escutando Deve tá... Deve tá dando uma risada nervosa agora O Gui, se declara, cara E aí, Guilherme? Só a chance, véi Vai Nada a dizer Vai, 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 vai Guilherme Guilherme Fala o que você falou no PM, mano É, fala o que você falou assim É, apesar que ele não mandou PM pra mim Falou, você tava apaixonado e tal É, mano Tinha contado da sua vida Olha lá Ele acabou de mandar aqui no meu Facebook E aí, Victor? Pô, não era pra falar Era segredo Ele ia me declarar Em segredo, véi Vai, Guilherme Solta a franga aí Solta a franga Vou começar a banhar O que vai acontecer é você tomar um pouco, tá ligado? Pessoal, 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 pessoal O que foi, mano? Quatro Volta quatro Só precisamos de quatro pessoas Cinco pessoas pra gente começar É isso aí, hein Agora é cinco É Alguém não quer que o evento seja feito Saiu fora O nosso live tá bem chato Quarenta e seis Falta quatro, pessoal Falta quatro Quatro Vamos lá Hashtag Hashtag Deixa eu tentar uma hashtag aqui, véi Não consegui Hashtag vai coxinha brinde, vai Deixa eu ver se tem mais alguém pra mandar salve aqui Quem não tá conseguindo mandar salve aí na live Pode mandar aí na publicação que eu fiz lá no grupo do OTP Pode mandar lá no grupo do Mundo Pink Mil Grau Lá nós também tá vendo as publicações Vamos fazer assim Pra não ficar chato Pra não ficar chato Vamos fazer assim Se a nossa live bater de novo Quarenta e seis Eu vou me esconder E vou começar a surtir algumas coisas Opa Opa Eu vou poder participar? Não, você é noob Quarenta e quatro Não, vamos fazer assim, ó Chegar no quarenta e seis Eu começo a fazer o evento E se continuar a subir ou manter no quarenta e seis Eu faço a TV Todo mundo apoia? Não Não Todo mundo é o Drin Porque o Drin vale por todo mundo aqui Quarenta e três Quarenta e três Vai deixar Pessoal repetindo Quem puder tá conhecendo É seu mesmo Todos que estão aqui Vai ajudar Ô Vitor, dá trade logo, cara O que você quer com trade aqui, mano? Dá, dá logo, dá logo Ai, que filha de mamãe, viu? Tem que ser filho de quarenta e seis Só por causa que eu falei quarenta e seis Quatro K? Ganhei quatro K à toa Do evento, mano Aí, ó Mais quatro K pro evento Presentinho do réu Vai louco, mano Vou dar um K aí, eu soltei Quatro Não, um K Eu vou tirar pra mim Um K Eu vou tirar pra mim As pessoas assistindo Vou me esconder, hein Vamos lá Quarenta e seis já? Quarenta e nove Vamos lá, então Vamos fazer assim, grande Eu começo, depois você faz o seu Pode ser? Beleza, fechou Então, beleza Vou parar de compartilhar a tela aqui Vai ficar até mais leve Vou botar pra onde a gente estava Vou botar pra onde a gente estava Peraí que travou Não, desliga o bot aí, mano Tá na hora já, né, mano? Já deu já, mano Você não tá opando? Desliga o bagulho aí Já deu já Mesmo que vocês cinco Vamos Vamos nos esconder É bonito, né, velho? Acabei de encontrar Não quero ver mais onze Não consegue, né, mano? Como é que o Victor vai esconder? Mas ele ocupa oito, ó, Dino Ou então SQM, velho Pessoal, quem quiser também fazer perguntas Pra gente, pra mim, pro outro topo Vamos lá No PM da gente também Que dependendo do que for A gente pergunta também Pô, beleza Beleza Eu tenho uma dúvida, ô Drindy Manda aí, manda aí Como faz pra ser gordo igual a você, velho? Você quer emagrecer? Você tem que comer muita coxinha pra chegar ao livro do Dino Salve, pô Que beleza do Ian Pra dar um abraço no V Tem que juntar umas quatro pessoas Gostado assim, tá ligado? Então, eu peço perguntando Salve pro Silvio Tutor, vou usar o Clássico Cliente Diz minha conta de segura Não deixa ninguém falar O evento vai ser o quê? O grande, grande, mas grande, grande em todos os sentidos Quer dizer, quase todos Amigo nosso, tuto, empregante Ele vai se esconder Pode dar o prêmio O prêmio vai ser escolhido por ele Dizinha Vale, Flay? Bruno Bueno Tá compartilhando Eita, tá compartilhando a tela, velho Mas é burro, sou burro, hein, velho Sou burro, hein, velho Meu, meu, meu Continua compartilhando o tempo Meu Deus Vê se parou aí, vê se parou aí Não, continua compartilhando Continua Continua compartilhando? Continua Agora parou, beleza Então, Gabriel Então, Gabriel O evento vai ser assim O tutor, ele vai se esconder em algum lugar do mapa Claro que vai ter algumas dicas E queixar Ganhar o prêmio Se selecionar por ele Lugar Porque o povo já sabia onde que eu tava indo Vamos lá, então Deixa eu ver aqui Ainda compartilhando a tela Tá Eita Por que eu fui desbogado Tá dando uma merda Olha aqui, eu tô vendo aqui pela live, velho Mano, que merda que você fez? Primeira live, velho Fica assim não, mano Um dia a gente cresce Fica grande igual o Grind, tá ligado? Em ambos os sentidos, tá ligado? Ah, o Grind Tá me tirando, né, velho? O Lendo tá perguntando se ele pode participar A gente não tá pelo TS, não Lendo A gente tá pelo... Eu tava quase chegando no meu destino O Grind cagou Rangos Vou mandar pra você O que que eu tô falando, velho? O... Empreguete 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 Foi Então você pode, 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 para a live Com a gente Quem? Começando Não, fala quem pediu pra participar, velho Tá difícil Tá, você já se escondeu Já fez alguma coisa Quer que coloque música de fundo E aí? Tá difícil aí, Vitor? Eu acho que tá Caralho Caralho Ó, cinco pessoas que aparecem o Sys5, mano O GM tá aqui E você, cadê, mano? Bora, mano Bom, agora eu vou logar no new cliente Pra fechar o mapa Vão ser pelo jogo ou pelo... Vão ser pelo... Vão ser pelo... Vão ser pela live Pela live Drin de massinha Eita, mano Põe a música do Pokémon aí, vai Salve pro... Por que, mano? Cara Nós não... Pessoal, quiser mandar pergunta aí Pode mandar, mano Se quiser mandar pergunta Sobre qualquer coisa aí Pode mandar, pessoal Aproveita aí Quer dica de relacionamento? Pode pedir que não Isso aqui é tudo picudo Não sei, o cara tá com funk Aí o YouTube vai tirar pro... Pro direitos autorais Perdoa a live, Vitor, já era Vamos lá, gente Pra quem tá vendo aí o mapa Quem conseguir achar é nós Quem conseguir Vamos esperar um pouquinho aí, né? Quem quiser salve Vai mandando aí Ó, tô comendo Acho que eu comi umas frutas aqui Tá compartilhando a tela aí já, gente? Aqui? Tá não Ainda não? Agora tá Agora tá certinho Beleza Então vamos lá Vamos esperar um pouquinho Pra dar a primeira dica, né? Você me comentou aqui Drinj, libera o Gui pro Blue Quem? Não, nunca Não quero destruir meu staff, não 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 Tô louco Então, galerinha Quem quiser fazer pergunta É verdade, né? É, 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 você quiser mandar um salve Salve pra galerinha do Blue Sobre alguma coisa também Pra staff do Red Vamos aproveitar aqui O nosso GM querido Coxinha Ô, Drinj Ele dá uma puta Bom, já me acharam? Não precisei nem dar dica Já acharam já, mano? Já, mano Você escondeu aonde? No CP de safro? Ô, meu parceiro É burro de mano Ele se escondeu no CP de safro Então, o Old Killer Foi o primeiro ganhador Do primeiro evento Ganhou os 4K do Guilherme O Old Killer Chega aqui 4K 4K não, velho Dá um K só É, foi fácil, mano Um K só? Ah, beleza Todo mundo concorda com um K só? É, pô Aí você faz quatro eventos, né? Ô, meu Deus Não, vamos dar 2K Porque, tipo assim Eu tenho bastante coisa pra evento, entendeu? Então, o primeiro evento é 2K Primeiro evento é 2K Pô, eu também quero participar Primeiro evento é 2K Tá bem, mano Tá bem, eu também Trad aí, o Old Trad, meu filho Beleza Hoje ganhou o primeiro 2K Vamos nos esconder de novo Alguém quer dar uma dica de lugar pra se esconder? Lugar pra se esconder Bem, o grande negócio é Você tá mostrando Todo mundo conhece o mapa todo, meu querido Você só pode dar dica Você mostra a tela Beleza? Beleza Tá sim, bolo doido É, e você não é pequenininho pra se esconder também, né? Mas tem que ser o brinde, né, velho? Tem que ser, né? Eita, porra Bugou pra aqui, peraí É que bugou O meu cliente de novo? No new não, no old Eu vou mandar aqui no face, pessoal Vou mandar aqui no face pra vocês Quem está compartilhando a tela ainda, tá, meu filho? Vai mal, não? Você não acha? Eu não sei Vou botar aqui Ah, tem pokémon Manda na live aí pra todo mundo ver Bom O bagulho tá bem doido aqui Eu tô pensando Você quer se esconder em lugar Que ninguém vai e é vazio? Ninguém não vale, né, mano? Escondeu em Cerulha Parabéns Cerulha não Pô, tu nem sabe não Você tá criticando ainda Viridia, Viridia Se esconder em Viridia Parabéns, tá compartilhando a tela Não, não Eu não tô me escondendo ainda Não tô me escondendo ainda O Vitor é muito burro, mano Agora que você percebeu isso Acho que é mal de nome, mano Acho que quem nasce com o nome de Vitor já Aí você passa aqui Teveu uma bichão, Radé Só Seque-se só de roda Beleza Faz compartilhar a tela Beleza Me escondei agora Deixa eu mais, meu querido Agora é só dar dicas E dando dicas Célado Pessoal, só vou botar a pergunta, hein Tô aqui no chat do YouTube Cuidado com o help aberto Ô, Drind Leia o PM, hein, rapidão Só manda Leia o meu também, Drind Leia o meu também Guarda em toda a cidade, velho Toda a cidade Tem um Aí o Vitor tem que começar a se achar, né Mandar aqui no Facebook No meio da live Deixe-me o Poki mais 10, mais 11 Quando o cara é mito, é mito Ah Adivinha Adivinha Bom, vamos lá E lança o Thiago É um lugar free, mano Isso que é complicado Lá, lá Lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá É, já me acharam aqui Já me acharam aqui, já Lá, lá Lá, lá Traqui Ah, tá te vendo aqui Ah, tá Salve Matando Salve, Lúcio Então, vamos lá Curtes Salve, grande moleque Rodrigo, não, rapaz Você gosta de brincar com as coisas no ATP, né, rapaz É, a gente Ninguém tinha achado Beijo no Nique Mas beleza Sem intenção, né O povo achar, né Vai dando dicas aí E dando dicas Então, beleza Vamos lá Ah Ah Uh Meu mapa no último Beleza Voltar a compartilhar a tela Tem Pokémon Beleza Voltando aqui Compartilhar a tela Pessoal já vai saber Onde que é de cara Já Mas parabéns O Dwind não tem criatividade O Elan Se o Thiago mandou dizer Que até o Drinj Que é imenso E se esconde melhor Verdade É que o Drinj Limpia as gorduras dele Nos cantinhos das paredes Por isso ele se esconde melhor Cala a boca Galerinha, dá um feedback na live Se tá saindo a voz de todo mundo Beleza Ó, ó Daniel falou que o Drinj Tem a voz de Gui Eu vou ter que concordar Rapaz É só a voz não Pode ter certeza disso Rodrigo do Pink Tá assinando a live Assistindo Sem noção Mandou aqui Volta o TP Como é Salve Um dia Quem sabe Sem noção Um dia Beleza Então Já acharam Graças ao Drinj Tem que fazer o esquema De não compartilhar a tela Só dar dicas É verdade Próximo evento Faço isso Beleza Então Rodrigo do Pink Ganhou Trade Salve Que beleza Do Yellow Esse evento Tá mais rápido Do que o Anúncio da Jequitina No SBT Também acho Bom, beleza Vamos esconder em outro lugar Dessa vez Não vamos compartilhar a tela Nunca fiz Nunca fiz isso Daniel E volta Pro Red Se não Vou ter que Te dar Um pau De novo Ô Guilherme Ele te mutou Porque você Estava fludando Meu parceiro Faz isso Não A tela Tá demorando Pra voltar Aperta 5 aí Que volta Rapidão Bom Beleza O Daniel Tá perguntando Que Opa Que pariu Deixa eu falar Véle Só porra Caleca Você também Os comentários O cara só fica falando Deixa eu falar Ah, beleza Desculpa aí Você tá magoando Meu coração Beleza Repete de novo Aí pessoal Repete Repete Não Desculpa aí Pode repetir E aí Olha só Onde que o Victor Vai se esconder Em Maio Todo mundo sabe Onde que é É Vitor Hã? 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 Não é brigando Que da hora É aí Tá me escondendo Não vai falar não Guilherme Fala o que? Ai, ai, ai Beleza, gente Vamos lá Dá um tempinho Ai Então pessoal Manda suas perguntas aí O que vocês Falar Alguma pergunta Sobre o OTP Sei lá A vida do Dringe A minha vida Sei lá Qualquer coisa Beleza Galerinha Vamos começar aqui Eu vou dar as dicas E dando dicas Dringe Quer começar dando as dicas? Você sabe onde eu tô mesmo? Dringe Dringe Meu Deus Foi comprar coxinha Certeza E aí Dringe GG coxinha Beleza Vamos começar aqui Primeira dica Eu tô Entre umas das cidades De Safran Que cercam Safran Pra quem não sabe As cidades que cercam Safran São Celadon Vermilion Cerulian E Lavender Será que alguém pode me encontrar? Veja hoje No Globo Repórter O Vitinho tá quieto também, né? O O Dringe O Dringe Perguntou aqui O que vai ser resolvido Quanto XP Para os levels altos? Porque tá difícil Eu não sou o Dringe Mas eu quero responder Uma coisa aqui Eu vejo a galerinha Reclamando Eu não deixo de apoiar O jogo ficou bastante tempo Numa coisa E isso é uma coisa nova Entendeu? O povo fica desacostumado E foi assim Com todas as atualizações Toda atualização O nego reclama Ficou ruim Ficou ruim Que não sei do que Aí depois de dar um CV No mesmo dia O cara fala Nossa, isso ficou bom Que não sei do que Tipo assim Eu concordo que Morrer perde mais level E tal Mas se a gente for pensar bem É um negócio Mais que justo, né? Porque tipo assim Se é level baixo Vamos supor que um level baixo Morre no level 90 E volta pro 80 Como você pensaria Nisso aí, Jorandir? O meu lado Eu já concordo Não, pode expressar seu lado Eu já concordo um pouco Daniel, por quê? Eles pensaram muito bem Nos levels baixos Eu concordo Porque muita gente Não conseguiu par e tal Então tá mais tranquilo Só que o level alto Foi uma coisa muito ignorante No sentido do XP E se você perder Beleza O level realmente A gente é level alto A gente tem que ter Uma dificuldade maior de upar Nós somos a level alto Só que quando a gente Vamos dizer A gente gasta 7 horas Pra upar um level E quando morre Perde 5 Como é que fica? É Entendeu? Isso que me deixa Muito irritado Então, próxima pergunta Vamos lá, pessoal Quando o Drinj pode E sem noção Quando o Drinj chegar A gente vai perguntar pra ele Pode ficar tranquilo Beleza Vamos lá, próxima pergunta aí Ele foi só comprar uma coxinha ali Repetindo novamente a dica Eu estou entre uma das cidades Da minha guild O Levi, o Aso Todo mundo, todo mundo Um grande salve Que o Levi, o Kalex e o GX O Aso todo mundo conhece Aso GX Salve pra todos Posso falar agora? Então vai Voltando de novo aí A dica é assim Eu estou entre umas da cidade Que cercam Safran Quais são elas, Jurandir? Quais são as cidades Que cercam Safran? Repete As cidades que cercam Safran é É Você quebra nós, hein? Então vamos lá As cidades que cercam Safran são Vermilion Celadon Cerulha E Lavender Qual será que eu estou? Pá, 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 pá Será que alguém vai conseguir achar? Drinde Drinde ainda não voltou Da compra da coxinha Pergunta aí Para essa pergunta também Quem quiser mandar Alguma pergunta no Face Também eu faço perguntas Também não tem problema Opa, pode mandar Nosso dois Face aí Eu venho aqui até agora O Drinde A pergunta é a seguinte O que você acha Da nova atualização Sobre XP, etc Cara, eu não consegui Analisar direito ainda Porque eu fiquei tipo Tempo sem lugar, tá ligado? Eu não tenho como eu dar minha opinião Num negócio que eu não sei Que eu não vi ainda É Eu tenho que analisar primeiro Depois eu Dou um feedback no grupo lá Sem noção Como o Drinde falou Ele Vamos para a segunda dica A segunda dica é a seguinte Repetindo a primeira Estou entre uma das cidades Que cercam o saco O Elcio Ferreira perguntou Quando vem a quinta geração? KKKKK Tá perto Tá perto Em breve Em breve Pode ficar tranquilo Tá perto Mas tá perto Eu tô mesmo Tá perto Porque tá dando As últimas horas Se o Drinde falou Meu parceiro Tá falado Se ele falou que tá perto É porque tá perto Tá perto Tá perto Confia Confia A Adam Vem pequenos comentários Você jura Pela cor que você come Que tá perto Vamos voltar aí Aos Aos As dicas Eu estou entre Umas das cidades Que cercam Safran Vermilion Celadon Cerulian Ou Lavender E a segunda dica É que eu estou Dentro de um bueiro Será que alguém vai encontrar? Veja hoje No Globo Repórter Alguém tem a música No Globo Repórter Fazendo favor? Não, pra você é mais Globo Rural Pra você é É o bem-estar, né, mano? Aí, pessoal O Edilson Ferreira Mandou um beijo pro Drinde Rapaz E aí, Drinde De corações, parceiro Beijo, Edilson É nóis, moleque Salve pra Dinha, né, mano? Ninguém mandou salve pra coitada Né, Drinde? Opa Acharam Silvers Highlight Light É, isso aí Parabéns, Silvers Highlight Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Acharam você? Quem achar Vai ter que mandar no chat Aqui O botipapovivo No No YouTube Manda Eu achei Eu achei Hashtag Eu achei Porque a gente tem que ver Se você realmente está assistindo aqui, velho É Porque às vezes você vai achar na cagada, né? Eu estou esperto com esse povo Então vai Quem achou aí Manda aí o hashtag Eu achei, né? O Jorandir Estão pedindo O Vipo O que você prometeu, hein? Rapaz Eu prometi Vipo e o Vipo Muito bem Vamos retirar umas coisas Dar o baú para o moleque Alguém viu Aí, ele mandou aqui É Thales Roberto Thales Roberto Beleza, Daniel Tudo lá Beleza Então o Thales Roberto Silver's Highlight Achou E ganhou o seu prêmio Beleza Vamos para o terceiro evento Esse aqui promete dar uma coisinha boa, né? Beleza Ó A gente quer se esconder junto comigo? Alguém para dar dica? O Jorandir? Eu vou me esconder Eu vou me esconder Beleza Quem vai se esconder agora é o Jorandir Não é o tutor Empreguete fêmea Eu vou me esconder Calma aí Antes de me esconder Deixa eu pegar os bangs Que eu vou soltear aqui Beleza Estão dando dicas Senhor Jorandir GX Vou soltear Vou soltear uma coisa pequena Pequena agora Uma Scarab Como o Levi faz Scarab Muito bem Quando alguém te achar Você avisa Eu vou fazer A sensória free Porque nem todo mundo é VIP Então deixa eu procurar Uma city Que legal Ninguém faz evento no Red Só porque não tem a CC no Pink Disse o Daniel E aí povo do Red Tem o Help Dark Help Dark Que faz live direto Ele faz live direto Gente boa Provavelmente umas 8 horas da noite Eu vou estar participando da live A gente vai estar solteando Pokémon Vai ser uma live muito maneira no Red Onde é minha casa Quem sabe onde eu volte Fica a dica aí Galerinha Domingo Domingo Então Com o Help Dark E com o Jurandir Então deixa eu ver 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 Mentira O Drinj está brigando com alguém no chat Que eu não estou entendendo quem Estou arrumando treta GG Drinj Eu estou escondido Eu estou escondido Em uma das cidades mais importantes Quem é Green mesmo Agora vamos falar Agora vamos falar De uma farsa aqui Mundo Green Pior que o Yellow Consegue ser pior que o Yellow Brindeira Se tu quiser Me dar um Scarab Aí Drinj O moleque está despedindo Scarab aí Eu estou escondido Pessoal Vamos lá Vamos lá Eu estou escondido Em uma das cidades mais importantes Do Pokémon em si Palette Parabéns 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 Mas beleza 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 Eu estou escondido em Palette Agora eu quero ver Quem vai me achar O Riolo Gamer falou Que iria ser uma coxinha Para estrar na sua boca Drinj E aí Drinj Tô louco O Guilherme O Guilherme está na call ainda Guilherme? Estou, estou, mano Minha netinha caída Ah, tá Fala aí, mano Que o povo Você está muito quieto aí Selene está com saudade Não, pô Eu entrei agora Minha netinha caída Hum O bot Tá fácil Tá fácil Tá fácil Ele está no bot Ele está na live Tá Ele está na live O sem noção perguntou Como é que faz para o Green Ganhar mundial É O Guilherme Esses caras com essas perguntas É impossível, né Drinj? Só fechando um mundo É abrindo o outro É Olha, a Dia Leite está aqui É meio Camus? Acho que é Não Não, não Acho que não Não sei Fala para nós aí, Camus O Guilherme Oi, Milton Guinho Dramática Dramática é você, ok? Canceriano é tudo dramático Fala o mesmo E pessoal Estou em palha Ninguém me achou ainda Como assim, velho? Eu falei até assim Eu falei Salve, Igor Bêncio de amolar faca Nossa, ele sabe de viado Estou tomando água A Lúcia Aê Que cara de Lúcia Parabéns, Lúcia Lá, 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 lá Mota, moto Toma aqui, Lúcia Joguei para você Estava o TJ Escarada Faça o bom uso dela Que mundo você está? David perguntou Que mundo você está? Estamos no pink Mundo pink Rosa choque Campeão mundial E vocês não Quem é green Perto de nós? Aí O Kaleci Mandou perguntar Para o Guilherme Que colocamos Como dominar o pink Sendo curirim? Eu acho que ocorre uma treta E outros dois Oi Trini Você não é o gol Jacob Mas roubou meu coração Fui louco Mais uma vez Parabéns a Lúcia Por ter ganhado O Kaleci Pergunta se esse Guilherme Que está na cal É o Camus Não Não Isso aí é o que é apaixonado Pela Serena Não fala Ah Eu gostaria de Lembrar também O Rafael Kennedy Que Eu acho que é Kennedy Que se fala Que eu estou esperando Aquele Aquele X1 Nóximo torneio O Sentir Não Sentir um desafio nervoso Agora Bom Vamos lá Terminou Já Terminou aí Com você Eu matei Eu matei 4 Poxel Se você teve que pedir Para o Rafael Me matar Não entendi Corra Xingou a mãe Não deixava não Você é melhor Que exercício Eu cuspi no chão E você ia nadando E o Calé se mandou dizer Mas pode ficar tranquilo Que a gente vai definir Tudo certinho Ah Sou bem Estou no lugar Para me esconder Bem Já achei O lugar Para me esconder O Guilherme Mandou aqui É o moleque Que usa o Buffett Uai Mas não era você Que usa também No torneio Por que você está falando O Sem Noção Mandou aqui Saudades Nemezor Mitando no pink Bruno Paiva Bruno Alme Guilherme Mandou Celine Te amo O Edilson Falou que tem alguém Que está com delay Na De áudio Na cala É o Vitor Eu? Vitinho Daniel Eu sou noob mesmo Vamos evitar As tretas Saudades Saudades com ela É foda Saudades com ela Meu Deus Eu não irei cantar Quem se escondeu agora? Quem vai se esconder agora? É o Tutor Daqui a pouco ele vai dar dica Para vocês O Paulo está perguntando Cadê o Ciel Rapaz Eu não sei onde é o Ciel Ciel faz bastante tempo Que não loga O Ciel O Guilherme está pagando De professor Usava Aprenda a usar o verbo Do passado E o verbo do futuro Beleza Amigão Muito obrigado Opa Aí sim Será o grande professor Rapaz estudiou Rapaz O Calece mandou Mandar um print Aqui no chat Da live O que você Eu também não sei o que é O Calece mandou aqui para mim Beleza Vamos lá Eu estou Eu estava Escondido Beleza Vamos lá Eu estou escondido Em uma Quest free Essa é a primeira dica O Cenoção está perguntando Precisa de fazer Remembrace Para fazer especialista Sim Preciso Agora eu que Tu vou perguntar Que era para me perguntar Isso para você também Vamos dizer que eu tenho Todas as quests feitas Menos a Remembrace Eu posso pegar Pelo menos a roupa Ou não 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 Dá né Entendi Não Remembrou isso E o Calece está aqui Perguntando se eu posso Mandar Se eu posso mandar Aqui o No game chat Da live Pode mandar pessoal Não Mandar o que? Um print No game chat Da live O que vocês acham? Pode ser? Vou mandar Olha aí Ixi Pode ser mandado Por que aí gente? Uai Deixa eu ver se eu posso mandar aqui Não posso mandar pessoal Salve para o Help Araújo Do Blue Salve para os meus cachorros Fly Fred Salve para o meu chinelo Casam Salve para as meninas Que o Guilherme tem medo Pronto Pronto Mandei o preenchendo Bom A primeira dica Que eu estou escondido Em uma quest Free Onde será que é? Eu não sei Apenas estou escondido Eu estava escondido Bom A gente está pedindo paz Paz Opa O Vitinho está pedindo Dinha Passa o WhatsApp Mandou até a luazinha Aqui Estou sentindo um clima O Vitinho mandou aqui Dinha mais drinde Coxinha mais meu tanque Escreveu aqui Escuro mais feio Igual o Joranji Caraca Valeu meu garoto Vamos lá Segunda dica Eu estou em uma quest Free Essa é a primeira E a segunda dica É que A cidade É uma das cidades A Dinha falou Que serve Com a autorização E aí drinde Pode mandar? Não Posso voltar Posso voltar A dar a dica Ou está difícil Está difícil Para que é Trouxe Vai gordão A dica logo Você me magoou Vamos lá então Voltando aí Já que O Jurandir Com a tretinha dele Atou com o Guilherme Doas bichas Atrapalharam? Então voltando A dica Primeira dica É que eu estou Em uma quest Free A segunda dica É que É em uma das cidades Que secam safra E uma delas Tem o nome de Com E uma delas É ou lado Esquerdo Ou para cima Qual será que é? Eu também não sei Vocês tem que procurar Para continuar gente Esse cachorro aí mano Quem que é? Eu não Sei não Meu que não é Nem meu Eu sou o seu Eu estou latindo Ae Dindão Oh 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 Hashtag Dindicachorro gordo Pode mandar Não mano No caso do Drin Já é obeso Já Né Que escala Nossa Madivu Madivu Gordau Que só fusão Deu o Victor Eu não uso Eu não uso óculos Não Beleza Vamos lá É o Gragas Gragas Eu vou beber Cair e levantar Olha lá Olha o Vitinho No meio da live Do Victor Oliveira O cara deixou o Pokémon Mais 11 Ae Gente fala aí Guilherme não falou nada Né mano Fala aí vinteiro Né Só veio aqui Para dar uma cantada Na Celina E saiu fora Tem o Guilherme? É Ele está apaixonado Né mano Ah fica assim não Guilherme A Celina é uma boa pessoa Tá ligado É meio noob Sabe Não vai me bater não Né Ele saiu Acho Deve ter caído Não Estou aqui ainda Ele está comendo Está comendo? Comendo? Não Ele está comendo É o Victor Ah tá Então é verdade Ele vem comendo A Lucy pediu para mim Repetir a dica Então vamos repetir a dica Primeira dica Eu estou Em Uma cidade Errei Eu estou Em uma Quest Free Segunda dica É que eu estou Em uma das cidades Que cercam Saffron No qual A letra inicial É C É Pode ser Celadon Também É tem Quest Celadon Mas não é Free Mas tudo bem Claro que é Free Claro que é Free Eu estou aqui Ah que burro Meu Deus Cara Puta que pariu Se o Drind der Gota em mim Ele vai saber Onde que eu estou Eu desloguei Vocês são muito burro Nossa senhora Parece que eu estava ensinando Um negócio com uma porta Mano o que é esse cachorro Aqui no caso não é Ah tem que ser o Drind né Galerinha do PIN Deixa eu anunciar um trade aqui Pessoal eu estou comprando China vermelha E verde E aí esse cube também Beleza Pietro Faustino Já acabou a live? Ainda não E aí pronto Calece GX Achou Parabéns Não está saindo de perto dele A live não está aberta Ele mandou um salve Para o rei do pink curirinho Então Calece GX Ganhou uma bosta Stone É o filho da É uma bosta Stone Parabéns Calece Pega no chão mesmo Tio Sandro Beleza Vamos para o último evento Quer fazer algum a mais? Alguém quer fazer algum? Vamos por último A gente vai fazer mais A live Para frente O Bíblia vai participar De uma live Tenho certeza disso Tenho fé Beleza Vamos para a última Para o último evento Quem vai se esconder? Vocês viram Vocês viram O que o Drinco O que o Bíblia Tinha postado Ano passado Oi Deixa eu me esconder Deixa eu me esconder Vou me esconder Vou me esconder Vai fazer sério mesmo Vou Beleza Então Drinco Estou logando Estou logando O Drinco Nós tentamos De tudo com ele Mas só que não dá Fala aí Drinco O Drinco Eu tenho uma pergunta Eu tenho uma pergunta Manda Fala 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 A minha pergunta seria Estando no Face Sobre Acho que como é que fala Cloudown Novo Que seria aquele Que o Pokémon Se iria carregar Se iria carregar Sempre vê Quando a gente ataca Se a gente puxasse ele Para o Ball Ele não iria carregar Só fora da Ball Isso poderá ser verdade No OTP Ok Fala de novo Com o Drinco Tem que digitar Eu estava culpado Fala 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 Eu vi Muita gente Comentando no Face Eu vi muita gente Comentando no Face Um Cloudown Novo Que poderá Vim no OTP E eu gostaria De ver Isso é verdade Que é aquele Que o Pokémon Quando soltasse Seus ataques Ele iria carregar Um ataque novo Não mais na Ball Só quando estivesse Fora da Ball Aconteceram no OTP Mesmo? Não Não Ainda não Então O Kaleci Também tem uma pergunta O Mundial Vai ser a mesma coisa Do ano passado Sobre as classificações Os Top Level E os Ganhadores de Torneio E vai ter o cara do Desafio também Sim Mas ele fala no sentido assim Igual Teve o Desafio Então O cara do Desafio No mundo do Red É estar classificado E os outros mundos Vai ser a mesma classificação Os Ganhadores de Torneio Mesmo esquema Mesmo esquema Mesmo esquema Facilitar um pouco Então Ou pode ter novidades Quem sabe Não é mesmo Quem sabe O Beaver sempre nova Ele sempre coloca Uma coisinha ali É sempre Ele faz uma viadagem É velho Não O bagulho está sempre Sem pra ele dar Uma modificada ali Então O último evento Vai ficar nas mãos Do Dringe E Contamos com ele Pronto Já me escondi Beleza Dê as dicas Parece Ele sempre nova Para pior A primeira dica É que Aqui está muito frio Até sei onde ele estava Aqui está muito Muito frio Eita Já mudou de lugar Posso falar? Você não sabe Se eu chegar Você vai mudar de lugar? Deixa eu ver Deixa eu ver Estão falando Que o Dringe Não tem como se esconder Porque ele é muito grande É Guilherme Augusto Falou Ricardo Almeida Não vale E ele estava Dando isso Há cinco minutos Falta de rolo O Dringe Estão reclamando Do cachorro Nem aqui não Nem teu cachorro Nenhum Ele está reclamando Do meu cachorro Não, Vitor Essa porra Ah, o meu cachorro Está latindo Agora que eu percebi Ah Lúcio Lúcio A dica Pessoal 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 A dica Que o Dringe Falou É o que? Aqui está muito frio É para estar frio É para estar frio mesmo Porque as gorduras Dele protegem ele Então tem que estar Muito frio mesmo Se a gordura Ele protege Como é que vai estar frio Meu Deus É burro Nem dá bola para doido Você já viu O pessoal fala Não discute com doido Só ignora Vocês me magoaram De novo Depois quem que é burro Vou pegar O que você falou? Vou pegar uma gilete Aqui Vou pegar uma gilete Aqui e me cortar Durante a live Beleza O outro me perguntou Se é VIP ou free Já me acharam Já Já Então Um salve para a Clare Cota Help Pink Cala a boca Galvão Bueno Help Pink No Cry Ô Faustão Dá um tempo aí Ô louco bicho Quem me achou foi o Ibane E o porquê Luke BR Cala a boca Galvão Bueno Help Pink No Cry Aqui ó Vai revelar o nome do Ciel Drindy Vou relever Revelar o nome do Ciel Bom Então quem tiver dúvida aí Pode ir mandando Mas vamos chegar na reta final Então pessoal Vamos aproveitar né Aproveitar que nosso game querido Está aqui O pessoal da Steph também Quem tiver dúvida tanto pelo jogo em si Qualquer pergunta Manda aí Vamos aproveitar Os caras estão de coração aberto Com as outras coisas abertas também Para receber vocês É o Drindy O Drindy está com tudo aberto ultimamente É o Drindy O Drindy também É o Drindy É o Drindy É o Drindy Odinha Dá um jeito Não dá um aqui ainda Porque se deu dois Eu só dei um pra ele Beleza Não pode fazer outro evento aí Então Drindy vai fazer mais um evento Foi um evento Fui receber que é o meu nick Meu nick é Jurandir GX Fizão de pergunta e resposta Tinha que responder no chat Será legal É Seria uma boa né Verdade 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 verdadeira É mas Pode ser Quem respondeu primeiro ganha Arrumar as perguntas aqui Irlan Santiago Se chegar 100 pessoas assistindo Eu dou uma parada Para doar Vitinho Quem assistiu A gente não digita um Eu vou digitar aqui Um, um, um Guilherme Augusto Tem chance do ATP voltar Como era antes? Não Vamos ser sinceros Não, não Meu parceiro Não tem como Entre tanto sonhar Entre tanto sonhar Não custa nada Staffs Porque o Beaver É o Eu não vou ler isso Até imagino O que que é O Gabriel Mávio Perguntou aqui Vocês vão fazer Alguma coisa A respeito Sobre os bugs Dos regis Brinde Sim, sim Vai ser arrumado Então Meu que é uma interferência Você tá bugando a imagem Vai ser arrumado Relaxa Relaxa Sem noção Tá perguntando Por que Não, peraí Aí Milks Alguém sabe O que o Silencioso tem E nunca vejo Não no Grimm Grimm tem um dia Nem de ir O nick dele é muito A sério Tá legal Não fala nada É, sem querer criticar Aqueles caras Deixa eu preparar As perguntinhas aqui Eu já morro Ah, o Ed Não vai mandar o sal Pra molecarinha do White Não, mano Eles também amam você Sabia? Sim, eu amo O pessoal do White O White é foda E ela é melhor O Calessi O Calessi falou que Coisa hoje Muito interessante Ele falou que ele estava Em um local E apareceu o Roar Pra ele Só que a mesma pessoa Que fez quest Estava junto com ele E não apareceu pra ela Isso seria algum motivo De bug? Ué Não me reportar nada Sobre isso ainda Tem que ver É da quest É da quest Nova lá, né? Eu sim Ele falou Ele falou Que o que aconteceu Com ele hoje Que ele estava Fez a quest Eu sim E apareceu o Roar Pra ele E pra outra pessoa Não apareceu O Ving perguntou assim Pai Pergunta qual foi As atualizações Que ocorreu hoje E ele falou E ele falou que Apareceu um Roar Muito forte Como aquele Roar Que é Como estivesse perto mesmo Ele procurou E acabou não achando Ele acha Que pode Será que aconteceu Algum tipo de bug E o Roar Aparece Ou é bem escondido Onde está o O lendário Brinde Pode ter passado Pelo Pokémon Não viu Sei lá Passou muito rápido De Fly Estava perto De umas árvores Pode ter usado Correr Mas par de vez Acabou Deixa Não Deixa Tem como Uma CC bugar E não lugar mais Só se for deletada Meu amigo É O deletado É quando é enviado Pro mundo teste É Andrinho Responde a pergunta Do mano ali Que mano Manda aí Pai Pergunta qual foi As atualizações Que ocorreu hoje É Só ele abriu O new cliente Que vai estar lá Vai Toma Vai Toma 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 O Kaleci Falou assim Deu Roar Na água E eu achei O Drinde Pode Sim O Drinde É uma baleia lendária Procede Seu irmão É uma vaca lendária Eu No ar Na água E eu achei O Drinde Pode Sim O Drinde É uma baleia lendária Procede Seu irmão É uma vaca lendária Eu No ar Na água E eu achei O Drinde Pode Sim O Drinde Lúcio, vai ter evento sim Vai ter mais um evento Vai ter perguntas que o Drinj vai fazer no Game Chat Quem souber responder primeiro vai ganhar alguma coisa A Selene veio falar assim pra mim Que eu não estou deixando o Guilherme se declarar Porque eu não calo a boca Todo dia eu vou no Facebook e me declaro pra ela Como quer que eu não ouvi falar de novo Tem que falar de novo e faz alta Se você quer ouvir, coisa live aí Coisa live aí Volta a fita, cara E aí se ele... Depois da live ele manda se chamar no inbox Vocês vão combinar certinho, beleza? Nossa, imagina o filho que vai nascer Meu Deus Coisa live Volta a fita, cara Volta a fita E aí cê... Ô, por favor, que tu assina aí, abaixa aí o... O volume aí Na certa é o pitinho Ah, não, mas é eu É, mas tem que ser, né? Puta que fácil Meu Deus, cara Tem uma pergunta de um player aqui Pode virar fixo, pode virar fixo, né? Pode não ter mudança nenhuma Porém, ela pode ser alterada Igual teve alterações de alguns ataques Essas coisas O Gustavo... O Gustavo TJ mandou assim Pra Celine Te amo Olha o cara O cara tá laricando o C, Guilherme Você vai deixar, velho? Oi, oi Tá laricando o Guilherme E ele fica aceitando aí numa boa O que foi, mano? Vamos proceder, Drin Paulo Souza Vitor, vamos nos foder Eita E aí, Vitinho É com você, mano Não, mano Me falou Vitor Então é você Ah, Vitinho, mano Pode ir para Respondendo Respondendo a Lúcia A Lúcia perguntou No 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 bate-papo ao vivo Sobre Se vai Se já acabou aqui O nosso evento Não acabou, não O Drin Ele tá fazendo algumas perguntas É, tô montando as perguntinhas aqui Pra ficar no chat O primeiro que responder certo Vai ganhar algum prêmio O que eu preferi que passa No game chat Ou no chat de YouTube? Oi? Eu acho melhor no... Melhor no chat de YouTube, não? É, melhor no chat de YouTube Porque é bom que a gente sabe Que eles estão ouvindo a live É, melhor, melhor Melhor no game chat Que acaba atrapalhando Beleza Tinha mandou um empívio Essa Rose do Pink A nossa de Safra Ela é bugada Ou ficou com ódio do Eron O que aconteceu com essa ódio Com essa Rose aqui Então, essas casas que estão com o nome bugado E que não dá pra comprar mais Vão ser tudo atualizadas Vão pra venda Em breve Ah, beleza Beleza Não, mas já tá sendo feito É porque é feito manual, tá ligado? Pode ser Eu já tô juntando os 40k pra comprar ela Rodrigo, uma pergunta do Irlã Rodrigo, qual o máximo de coxinha que você já comeu Em uma sentada? Que não, mano Oi? E aí, velho? Tá fraco? A Dinha mandou imitar o pai de família Ai, que delícia, cara Que gostoso Relaxando, queimando a rosquinha Aí, papão Tá Aí, relaxado Aí, que gostoso Relaxa Bora, galerinha Cadê as perguntas? Tá sem pergunta? O Drinj tá Não sei o que tem que fazer Lúcio falou Pornografia É Converse com a Dinha O Sino Santo perguntando Drinj, de onde veio o apelido coxinha? É que, tipo assim Cada um dizem que você é o que você come, né? Drinj Tem comentários no Help Invite que é psilógico Vitinho está bolado Vitinho? Oi? Fala com nós aí, velho Você está muito bolado Você está muito quieto hoje Repete a pergunta aí, Ricardo Nós não vimos Deixa eu subir lá em cima Vou procurar aqui Ricardo, sua pergunta já passou muito tempo Que eu estou procurando aqui Não estou achando legal Tem como você mandar de novo para a gente? Né? O assunto da live está fluindo igual Quando se fala com uma mina E diz que quer só amizade com você Boa! Lord Shock Gamer Você está falando uma verdade Esse povo está muito quieto Aí, Vitinho Estão pedindo para você mandar salve, mano Paulo Souza Oi, Vitinho Manda salve Feliz aniversário, Paulo Souza Muitos anos de vida para você Muitos anos de vida para você Muitos anos de UTP Muitos sonhos tanto no jogo Quanto na vida real Muita mina para você, mano Porque esse vídeo de UTP não dá futuro Grande salve, meu garoto Voltei, voltei Estou terminando aqui Aê! Quantas perguntas? Mais cinco? O cara mandou assim no meu PM Vitor para a GM Cara, sonhar não custa nada, né? O que? Gordo Master? Dringe Oi O pessoal da Guild está perguntando Se pode tirar um print para você Podemos? Pode, pode, cara Está ligado que é Nós sempre Nossa, aí Só pedi print com o Dringe, né? Beleza O Vitor é desumilde É, mano O que vocês acham? Cinco perguntas? Dez perguntas? Faz umas dez É, ué Vamos fazer essa live Durar um pouquinho mais Tá da horinha até Tá uma merda, mas tá da hora O Kales falou para você Dar um espacinho na hora do print Porque você é meio grande Ah, por isso não te amaram eu Não vai caber nós dois, mano É, não dá, mano Aí a print vai ficar muito pesada Né, mano? Não dá, mano Não dá, mano Urna? Paulo, Paulo, manda o Paulo Desculpa Paulo, não manda não Vocês são porcos, mano Gustavo mandou assim para mim Se for GM, não fique gordo É impossível, velho Já é? Já é? É, mano Não tem jeito Não tem jeito Já é gordo Muito ainda, né? Pouco não Aí ele falou assim Com o Drinj Aí eu vou ter que concordar O Drinj não tem como passar, velho Aí o Gustavo tá certo Olha esses caras, velho Mano, tem uns comentários que não dá nem para ler, velho Pega pesado, né? Né, mano Os caras pegam no pesado, né? Rodrigo, como é que faz para ganhar no Nickling? Tem que fazer merda 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 O Old Killer Manda o Drinj responder a minha pergunta Comandou aqui para mim Aqui no meu PM Tem problema não Sem problema, amiga Boca eu vejo Pergunta qual é a evolução do Skrull Lá com o nome desse Pokémon E as três evoluções do Tirog Tirog Você é novo? Tirog É Tem Qualquer coisa Você quer saber o que? As três evoluções A gente montou A gente montou Pessoal No chat da live e tal Viridia Como é que faz Aqui tirar um print legal Chega aí todo mundo Em Viridia Como é que faz para ganhar nickname novo Com o Beaver É a mesma coisa Faz merda Hoje eu vou tentar chegar Sempre problema não Ele sempre estará lá Para te dar um nickname novo Quando você fizer uma merda A galerinha chega em Viridia Que eu vou voltar A compartilhar a tela No caso bugou A galera vai voltar Peraí Olha o seu PM Próxima live me chame Pode deixar Quem? Perguntou Quem pediu? Quem? PM Pode pegar uma mensagem para você Quem vai ser a nossa janta? Perguntou o Bro Vai ser o Guilherme Já que ele não se assume Já que ele não se assume Para a Celine Então vai ser ele a nossa janta Mano, mano, mano Todo dia Eu vou no Facebook E me assumo para ela Não sei o que Ouviu isso, Drin? Pessoal, não vai dar Me entorna Porque eu estou muito Cuidado Tudo mesmo Estou falando Na live Estou com Youtube aberto Estou com o Globo aberto Estou com o Youtube aberto Estou com o OTP aberto Então Tudo que é subir Ele está aberto ali É, o Red também Agora que entendi Cadê ele? Não, menino Eu vou ir para zoar Eu vou ir para zoar Peraí Mas não estou conseguindo Compartilhar a tela Desculpa aí Se não for meu computador Para trolar Não é mais ninguém Você está usando Agora a foto sua Na atividade principal Aí pesa, né, mano? Tem que tirar Deixa sem Ai, ai Fala o que Pronto, já fiz As perguntinhas Ai, caralho Calesse GX Falou assim Tá uma merda boa O Girandir É, taba aberto Harzengberg pediu salve Salve, moleque Tamo junto Pronto, já fiz as perguntas Dez perguntinhas Aí sim Bom, pessoal Não está dando para compartilhar a tela Porque ele é burro Acho que voltou Aê, rapaz Está tirando meu PC, mano As perguntas Eu vou fazer aqui No chat do Youtube E quem responder Ganha um ponto Aí no final Que tiver mais pontos Recebe o prêmio do Victor Pelo seguido Ele vai dar Hã? Então o pessoal Coloca aqui em Viridian Já que não vai precisar Mais Contra ninguém Vem aqui todo mundo Para descer na calma Mandar o salve Para os seus parceiros Ô, Girandir Depois não esquece Do nosso print, hein Fechou, mano Fechou Só lembrar nós Senão vou ter que flodar No seu Face Durante uns 3 anos Manda o Girandir Fazer um chat Ah, este aqui Tem um chat da live Desumilde é você, Guilherme Seu merda Tô perguntando Se na próxima live Pode colocar ela Pode 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 Eu não tinha visto Só tomou 5 tiros aqui Opa Tiro aqui O negócio não tá feio Aí pessoal Posso começar? Posso começar? Pode Pode Lúcio Lúcio na próxima live Vai tá com nós aí Não vai ter o dente Não vai ter o dente 10 perguntinhas Super fáceis 10 perguntinhas Vamos lá Bora lá, vamos lá Fazer a primeira pergunta Eu vou escrever e vou mandar no chat Pra ficar mais fácil Ah, sério Sério, mano Eu vou falar e vou mandar no chat Caralho Vocês são burros Desculpa Primeira pergunta é Qual foi o último Pokémon que recebeu Adam e uma versão Shiny no ódio Pokémon? Caraca, foi o Lucario Caraca, mano Bro 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 Soutinho Caterpie Caterpie, ganha aí Ganha aí Ganha aí Opa Saúl pra você Ganha aí Opa Paulo Souza Já levou um soco pra mim Mas Você é gente fina pra caramba Paulo Souza respondeu Ganhei Eu ganhei Mas sério Não, você respondeu errado Você é bull Você escreveu errado Por que comer Não, é o Pokémon Não, é o Pokémon Não, cerrou não Ô, Celino Ô, Celino Dá um jeito nesse moleque Ninguém ganha aí, tá mais É, pessoal Paulo Souza Um ponto Cara, esse é burro, hein De caralho Ô, Drin Não sei, mano Ah, vou até sair da casa Mago Ele vai pedir retirada, mano Você magou Essa tava muito fácil, mano E essa é o resultado, já O 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 Acabou de Acabou de mandar aqui pra mim Venha Jotô Fodão da live Ô, louco Chamou Px1 Eu não sou Fodão da live, meu querido Sou apenas um cara Que você chora demais Pra nossa guild Oi Oi Oi, tudo bem, Drin O Agora a pergunta difícil Vamos lá Segunda pergunta, pessoal Qual foi o primeiro mundo A completar a Quest Mistérios Essa é fácil Caraca, nem eu sei Eu acho que foi o pink Eu acho que foi o pink ou foi o orange Que nem ti, mano Não, mas então, essa é a intenção Eu acertei Foi o Black Você escreveu certo, Ricardo Almeida acertou Aqui White White? Yellow Quem é Yellow, filho? Quem é Yellow, mano? É isso mesmo Black falou aqui Black, quem é Black também, mano? É, bicampeão mundial Sem ofensas, gente, beleza? Bicampeão mundial Único Mas era na época Que os caras eram todos no bom Desculpa aí Desculpa aí, mundo Black Mas amamos você Mentira O Gu falou que falou primeiro Mas ele escreveu tudo errado Então não conta Ele escreveu certinho O Gu falou que ele escreveu antes Cadê, cadê? Cara, eu tô tornei tão lagado Mas tão lagado Não escreveu não Graças a Deus Que ninguém tá me atacando aqui Um salve pro Caio Zê Gomes E pros namorados dele Ah, então O Paulo Souza tá com ponto E o Ricardo Almeida Tá com ponto Então vamos pra... Eu acertei a minha pergunta Você acertou que eu escreveu tudo errado, mano? Não, mas eu acertei Oxi 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 Não, não Ó, eu escrevi errado no Pokémon Mas era o Pokémon Não, mas eu acertei errado Véi Por isso que eu falo pra vocês Usem camisinha Não façam um Guilherme na vida Vai, terceira pergunta Essa tá aqui Não é muito fácil Muito fácil Qual o mundo do Watch Pokémon Que tem mais títulos mundiais? Ah, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ah, é claro É claro que é o Green Nossa, o Guilherme acertou Puta que É claro que é o Green, mano Olha o moleque aderrando aí Errou, pessoal É o Green É o Green, mano Guilherme, um ponto Não, se o Gui ganhar Eu vou refazer, mano Não pode, né Pelo amor de Deus, mãe Matheus Matheus, porra Rodrigo Obrigado, doutor Repolho O Avinaí tava no Macau, né Eu, ele E o Everton, né Eu tô sim Aí ele Sei que ele foi perguntar pra avó dele Mas a avó dele Deu uma tirada nele, velho Nem a avó dele tem mais paciência com ele, velho Coitado Ela falou assim O que você quer, seu moleque do caralho Eu comecei a achar do coitado, velho Já não basta o Everton, né Que apanhou da namorada na Cal, né, mano Puta, Everton Hashtag Hashtag Vai, pessoal Quarta pergunta Não, quinta Não é quarta, né Quarta ou quinta? É quarta, é quarta É quarta, é quarta É quarta É sexta hoje É sexta É nono, é nono Vai, pessoal Quarta pergunta Qual o único mundo que possui apenas um GM É claro que é o Pink Zodrig Acertei de novo O Andorablu acertou Você escreveu errado Você é burro, mano É 2D, é 2D Olha aí, filho Eu escrevi de novo Eu acertei Não, mas a Selina falou no meio É, essa namorada, mano O Guilherme, faz assim Pega a L e tá Guilherme, faz assim Pega a L e tá tudo certo, tá ligado Simples, velho Adoro a Black e um ponto A Lúcia comentou Orange O Gui era pra estar com 4 pontos 3 pontos já, mano Se ele fosse burro Não, mano, mas hoje E aí, Odrind, quer pegar Quer pegar a paternidade desse moleque, mano? Não quero mais ser pai dele, não Então agora Você não quer mais ser meu filho? Ah, beleza, Alec Te coloquei no mundo Te criei Pra pra avisar Amanhã vai ter evento Do Primo de Alga, hein Verdade, amanhã tem evento Galerinha Que hora que é, Odrind? O pessoal devia ter voltado no Rollo, mano Meu Deus Né, mano Ninguém aguenta mais de Alga, velho Comenta mais de Alga, velho Porque, meu Deus do céu Ah, pra cá, Daniello Pra votar aí no Rollo, mano Isso aí, velho O Rollo já teve 200 vezes, mano O Rollo não teve E vai ter mais 200 E o Rollo nunca teve, velho Nunca teve, velho Ô, Beaver Ó, Odrind, conversa com o Beaver, mano Me respeita, ô Colocava com o Beaver, mano Chamou de Dono do Galo Chamou de Dono do Galo Não deixava Colocava na prisão Vai, quinta pergunta, pessoal Tá tudo empatado Selene Mas não era sexta? Não, é quinta Ah, tá Pandora Black Guilherme Gerasi Ricardo Almeida E Paulo Souza Todos com ponto Então vamos pra quinta pergunta Vamos para quinta É a Pandora Black Ah, mas A Selene não pode participar Não falou Ganhar em outro mundo? Ah, é Pode sim Pode sim E aí, Joris Quinta pergunta Qual foi o último mundo campeão mundial? Mano, pare de fazer pergunta do Green, mano Pelo amor de Deus Ninguém merece mais pergunta do Green E ela é a melhor mão Não, Odrind, é campeão mundial ou campeão do desafio mundial? Não, o desafio mundial já foi Eu primeiro fã do Pink A Selene acertou A Selene Sim A Selene não pode ganhar não, mano Mancada Opa, não viu Foi o coisa lá Só pra falar novamente O Yellow é o melhor mundo, hein E Yellow, mano Quem é Yellow? Fala pra mim quem é Yellow Eu perguntei agora É, eu perguntei Quem é Yellow Se Yellow fosse bom Quem é Yellow perto do Pink, rapaz Então Pandora, dois pontos Mas como é que vai fazer Pra entregar o prêmio pra ela Se ela é do Blue Ah, ela se vira Se ela quiser deixa aqui Se ela não quiser deixa ali Se ela quiser Ela é de presente Mas morado dela Depois o vídeo entrega pra ela, né Não, caralho Gustavo tá falando Que foi ele que respondeu primeiro Olha aqui a ordem Porque acho que lá Deve tá travando Sei lá Ele não tá mostrando direito A ordem dos comentários Hum, sei Beleza Próxima pergunta Próxima pergunta Quando foi que o Guilherme Perdeu medo de mulher? Nunca Ah, Rodrigo Não era pra dar resposta, não Não era pra dar resposta 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 Sétima pergunta Qual foi a cal Que o Guilherme se declarou Para a CELINE? Também nenhuma Não, me declarei agora Não, não Eu quero ouvir agora Declara aí Fala aí CELINE Eu te amo Me dá uma chance Eu não ouvi, mano Eu quero ouvir de novo Já me declarei duas vezes, mano Ricardo respondeu certo Dia 30 de fevereiro Errado Vai, pessoal Vamos Porque o Drinj gosta de juca Eu ia falar merda Mas minha mulher tá assistindo Não pode Relaxa, mano Que esse cara Vai, pessoal Sexta pergunta Quais são os nomes Das duas equipes Do evento Captura o Bandeira? Ah É claro que é blue, né, mano Claro que é blue Claro que é blue E orange, mano Black Tem um que só responde black, mano Agora ele acerta Fácil É muito mais fácil, Drinj Tá muito difícil, mano É, mano Eu tô acertando de primeira aqui, mano Finalmente o Ricardo Almeida acertou Agora sim Aí Uhul A Lúcia respondeu pink e red Tá certo Acertinho Acertou a miserável Acertou a miserável Ricardo Almeida, então Tá com dois pontos Ricardo Almeida Dois pontos E Pandora Black Dois pontos É blue, mano Blue É blue, carai Beleza, beleza, beleza Vamos lá Sétima pergunta Essa aqui quem não acertava é, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sétima pergunta Qual o nome dos três cães lendários? Tem que escrever certinho Drinj Snorlax Arcanine E Therion Pode colocar aí Caralho, o Ricardo Almeida acertou de novo Tá de bot Tá de bot na live, mano Pode ir pra Pode deletar? Pode deletar? Reporta aí, pessoal Ricardo Almeida Reporta Articuno Articuno É, carai Por que não, né? Esse Ricardão, mano Que esse cara Ricardo, carai Ricardo, carai Poluce Ricardo, carai Ricardo, carai Agora o Ricardo Almeida Tá na frente Com três pontos É, Guilherme Guilherme um Sei como E Pandora Black Dois pontos Então Oitava pergunta, né? Vamos lá Essa aqui Acho que o pessoal vai se confundir Presta atenção, pessoal Oitava pergunta Qual o nick do ganhador do desafio mundial? É claro que é o tutor empreguete family Pode colocar aí que tá certo Tem que ter o nick certinho, mano Só pra pergunta, mano Pedro Jobim Qual o nick do ganhador do desafio mundial? Meu Deus Ninguém colocou certo, não Não, o desafio mundial Coloquei no torneio mundial Caraca, tu trava Pandora, Pandora Pandora Mas tá errado Tá errado? É Agora eu o Jobim mesmo E foi na conta do Caio Ainda tá errado, gente Tem que colocar o nome certinho Opa Jô Joshua Não, errou também Errou Eu não vi a ver Fala o nome Eu errei no caso de uma letra só, cara Uma letra Brinde Irlanda Santiago Nupdog Aê, rapaz Esse é o campeão da erva Aí, ó Ricardo acertou Não, Guilherme Guilherme Não foi o Guilherme Foi o Gabriel Marvel Gabriel Marvel É É Olha o Guilherme falando assim Pra Selina Vai Selina Vai É, mano Ela quase acertou Você escreveu errado Foi quase, mano Quase, quase, quase Fala a boca Essa velha tá falando aí atrás É a minha mãe Brincando com ele Porém Disfarçando Eu falo que eu tô em lá E ela é perimosa Uma das coisas Que ela vai chegar Chuta na boca Não, não É da hora Vai dar view Vai dar view Se tiver a morte Ele é melhor ainda Já não basta Um que apanha da namorada Agora vai o outro Apanha da mãe Vai, deixa, deixa, deixa Deixa Não, mas da mãe não é não, né Nem é, hein Pessoal Penúltima pergunta, hein Então quer dizer que é a nona? Não, cara É a oitava Ah, tá Então pode passar Então vai Então se Se o Ricardo Almeida acertar Ele já é campeão E a Celine tem que acertar Pra empatar com ele São as únicas chances que tem Se a Celine acertar Ela não quer namorar com o Guilherme Se ela errar Ela quer ficar com o Guilherme Para a vida inteira Vai Ô louco Ô louco Solta, solta aí A pergunta Vai Nona pergunta Qual o nome do item Que remove todos os status Do Pokémon? Status negativo, lógico Meu Deus Ah, é claro que é Pô, Drin Que pergunta difícil, mano Faz umas mais satis aí Ô, por favor, né, Drin Respeita Ih, temos um campeão Temos um campeão Nessa bagaça É o nego É o nego do Borel Ricardo Almeida Acertou E a Celine errou de propósito Só pra ficar com o Guilherme Aê Ô louco, hein, Celine É isso, hein Opa Hoje depois da live Isso que eu escutei Não, não A live só vai terminar hoje Hora que a Celine Deu uma chance Pro Guilherme Então Celine Comenta aí Se você vai dar uma chance Pro Guilherme Ou não Olha lá Olha lá Olha lá Agora como é que se ilude mesmo Deve estar babando aqui Porra, Gui Cadê, velho? Precisa ser a ganhar, cara E aí, Gui Porra Não, não participa não Ô, Celine Comenta pra nós aí Celine Comenta pra nós Se o Guilherme Tem chance ou não Só isso que a gente quer saber Né, Drin Só o que tem, irmão Não precisa nem perguntar Claro que eu tenho Só comenta se ele tem chance ou não Fazendo um favor Pô, seria legal Se você conseguisse entrar na cal E ele fizesse uma cantada nela Né, mano E aí, Guilherme Só a chance, velho Vão vivão Não, não preciso Dar uma cantada nela Todo dia Eu tenho no Facebook Dar uma cantada nela Ah E aí, Guilherme Quer que eu te mande uma no PM, mano Mano, peraí Deixa eu parar de compartilhar a tela Não, não Vou parar de compartilhar a tela Não, não Você vai mandar essa cantada pra ela Não, manda não O Vitor não é uma pessoa Você confia em negócio de cantada Claro que é, rapaz Catei 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 todas as chamadas Ali do OTP, rapaz Aí, Ricardo Depois me chama no Face lá Aí você passa o nick certinho E nós Entrega o bagulho A pacoteira Beleza O Guilherme vai mandar Mas pode terminar a call Por favor, Guilherme Vamos colaborar Ela está esperando O Ricardo Depois entra em contato Com o Brinde E aí, Guilherme Vai liberar Parece muito O nego do Borão E aí, Guilherme Estamos esperando, mano Mano Meu Deus Para Então, beleza Vamos encerrar por aqui Então Pô, não queria encerrar não Estava gostando de falar com vocês Então vai Vamos falar mais um pouquinho Você está quieto É o que mais está quieto aqui Mas vai ter outras lives Outras oportunidades Outras lives Outras oportunidades Muito obrigado ao pessoal Que ficou com a gente aí O tempo todo Zoando, brincando Mesma live No começo Eu tenho sido bosta Mas Só para deixar O último aviso E ela é o melhor mundo, viu A voz é perto do Paraíba Né, mano Agora é minha vez Eu não fiz o agradecimento É quem ia falar, mano Queria falar aqui, tá ligado Muito obrigado pela live, tá ligado Muito obrigado Por você ter assistido até o final Tá ligado Eu sou o Vitinho Eu sou o Vitinho Beleza, tá ligado Tá ligado Então Então valeu Então valeu o Drinde Que se não fosse por ele Eu não teria nem colocado isso aqui no ar Drinde Deu mal trabalho Fala aí, Drinde Tá foda, mano Drinde, Drinde Moleque O Drinde salvou o dia Oi, 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 oi Tá ligado Tá ligado É verdade, né Peraí Então valeu aí o Jurandir Por ter participado, né Véi Se fosse uma live Porque nós temos que vir Guilherme, eu não sei se declarou Não Valeu Valeu o Vitinho Bom trabalho aí no Yellow, mano Valeu toda a galerinha aí A Celine O Bro O Luce Todo mundo aí que participou O Irlan, né O Irlan O Irlan é uma figurinha fácil, né Véi Mano, o Irlan Ele parece muito o dragão do Joey Sabe aquele dragão negro Dois vermelhos Igualzinho Coloca um do lado Para você ver A foto Valeu a Dinha Que fez eu cantar Mundo Animal aqui Fez eu fazer o Pai de Família Verdade Beijo, mozão Fala, ô Jurandir Eu preciso que A gente logue no Pink Porra Tô logando, caralho Valeu Gabriel Marvel Valeu todo mundo aí do Pink Um abraço Até a próxima Muito obrigado mesmo, pessoal Um salve Pra staff do Yellow também Quem é Yellow, cara? Pelo amor de Deus Você não falou até agora Quem é Yellow Quem é Yellow Fala pra mim Yellow é o melhor modo do KPP, mano É simples É verdade É verdade, mano Eu esqueci, vai Desculpa aí, tá Desculpa aí, mano Valeu pro Gustavo, né Que deu trabalho Que esse cara Então é isso aí, galerinha Até a próxima Que vai ter próxima, né, Duinde? Fala aí Vai ter, vai ter Vai ter, vai ter Então valeu a todo mundo E até a próxima Falou Um abraço pra todo mundo, pessoal Falou, velho, abraço Obrigado